Fala, amigo pescador, firmeza, ó, tô aqui com a isca da Abiru, a Abiru 85, da Tia Iscas, que, cara, na minha opinião, é uma das melhores iscas que tem no Brasil pra pegar dourado, tipo, mano, é uma isca muito boa, ela tem um trabalho bacana, a empresa não tá me patrocinando nada, essas iscas aqui eu comprei todas no meu bolso, mano, é uma isca cara pra caramba, mano, é uma facada comprar cada isca, mas, assim, ó, vale a pena o investimento, é uma isca perfeita pra pegar dourado, realmente, assim, mano, isso aqui tá na água, o dourado ataca, ele vai atrás mesmo, ele persegue, ele gosta disso aqui, cara. Na minha opinião, cara, no Brasil, tu quer pegar dourado, não tem isca melhor que essa, tu joga contra a correnteza, cara, e vai puxando, mano, o dourado, ele vem atrás, ele engata, tipo, é uma isca artesanal, cara, ela não é aquela isca feita por máquina, ela é, tipo, é um processo semi-manual, ela é muito bem pintada, ela tem uma pintura e um lado muito interessante, cara, essa rabela aqui dela, cara, quando tu puxa contra a água, ela desce um metro, às vezes até dois de profundidade, isso, tipo, com dourado, ele ataca, sabe, ele fica muito, ela é muito provocativa. Então, basicamente, assim, cara, essa isca aqui eu uso pra pescar aqui no Rio Grande do Sul, eu, algumas semanas, eu fui assaltado e perdi todas as minhas coisas de pesca, aí eu resolvi comprar várias iscas que eu gostava, que eu usava, que davam um bom resultado, e, obviamente, essa biruda de isca aqui tinha que estar presente aqui na minha nova maleta. Cara, essa isca aqui, ó, basicamente, vamos pras especificações dela, tem aproximadamente 8.5 centímetros, o corpo da isca, ela pesa 30 gramas, ou seja, é uma isca bem boa, ela é pesada pra tu arremessar, tu consegue jogar bem longe, o que eu falei anteriormente ali da profundidade, que pode chegar a um metro e meio, dois metros, o que geralmente é muito bom, porque quando tu usa isca de superfície, o que que acontece? A que fica só na superfície, o dourado não fica tão atrativo pra atacar ela, geralmente a superfície dá mais certo com traíra, às vezes tu com aré, enquanto o tipo dourado, esse negócio do isca já é de meia água. E o bom dessa isca é que o seguinte, realmente, se tu, de repente, não mexer nela, ela fica boiando na superfície, e, tipo, se tu puxar ela, fizer o trabalho dela, ela afunda, o que, cara, na minha opinião é perfeito, mano. E, realmente, ela tem garateias aqui, ó, muito boas, essas garateias aqui, cara, elas engatam no dourado, mano, quando isso aqui pega na boca do bicho, engata mesmo, tipo, não é aquelas garateias que dá aquele azar da garateia abrir ou fica torta, sabe? É uma garateia bem boa, a pintura dela também, cara, é feita com acrílico, dá pra ver que, mano, isso aqui, eu, pessoalmente, vou falar uma coisa, eu gosto tanto dessas iscas aqui que, mano, dá vontade de nem ficar olhando, porque depois, cara, quando tu vai pescar isso aqui, isso aqui prende num galho, ou então estoura o líder com a isca na boca do peixe, cara, é de partir o coração, uma tristeza, mano, sério. Mas, enfim, essa aqui, existem vários modelos de isca, ó, que eu tô aqui, de cada cor, eu, pessoalmente, pra mim, essa cor cabeça vermelha com corpo branco, na minha opinião, é a melhor isca que tem. Na minha opinião, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu pesco, eu considero que é a melhor isca. Tem muita gente que diz que é essa daqui, ó, que é essa modelo cor 02, que é colorida, ó, eu já tentei pescar com essa daqui, e até não deu resultado, a branca com vermelha, pelo menos o rio que eu pescava, que era um afluente do Rio Uruguai, deu mais resultado essa daqui, mas não muda o fato que é uma isca muito boa, tipo, sério, eu não tô sendo patrocinado, eu realmente apoio essa isca, e essa aqui é uma das coisas que eu vejo o pessoal com mais post no Instagram dando resultado. Eu, eu considero muito boa, cara. Eu tô esperando também sair a biru menorzinha, que dizem que vai ser uma biru de tamanho menor, seria um tamanho meio parecido com aquela bolita da CMC, que, pessoalmente, eu gosto também. E é isso aí, gurizada, eu vou ficando por aqui, se quiser dar um comentário aí, deixar um like, se inscrever aí, falar se você gosta ou não dessa isca, se você já perdeu uma dessas presa num galho, ou de uma linha que estourou, ou algum douradão que você conseguiu pegar graças a esse bichinho lindo aqui, comenta aí, meu querido. Um forte abraço e valeu, e boa pescaria a todos.